A educação é um direito fundamental e um dos pilares de qualquer sociedade. Mas a educação não ajuda apenas o desenvolvimento do país, mas do próprio indivíduo. Porém, a importância da mesma para o indivíduo vai além do aumento de probabilidade de se ter um emprego e um rendimento. Desenvolve a capacidade crítica, a participação, cria um cidadão consciente dos seus direitos e da forma como pode exigir que os mesmos sejam respeitados. Em Cabo Verde são visíveis os avanços verificados a nível do acesso à educação. E um dos grandes parceiros nesta batalha são as ONGs e associações. Muitas delas apoiam os alunos com kits escolares, pagamento de propinas, transporte e mesmo aulas a baixo custo. O objetivo? Quebrar o ciclo de pobreza e analfabetismo, para que a condição económica dos pais engarregados de educação não determine o futuro escolar desses jovens e crianças. É este trabalho meritório que vamos conhecer melhor no programa Mundo Solidário desta semana. Continua aí desse lado. A Associação Juvenil Black Panthers é bastante conhecida pelo apoio facultado a crianças e jovens da zona da VARs e arredores, para que possam iniciar ou dar continuidade aos seus estudos. O infantário Mini Black é um dos grandes ganhos da associação. Mais de 60 crianças carenciadas, provenientes na maioria das vezes de famílias numerosas, com poucos recursos, recebem formação pré-escolar, apoio medicamentoso e uma retenção quente. Como é na nossa comunidade, a maioria, já não conhece necessidade de cada um, não está bem, não está jovem também, para morrer e ter crianças, lugar limitado, não está bem, não está jovem, não está tendo a selecionar sempre, mas não necessitar, mas sempre fica tudo fora do meio que da mesa. Só que nunca está podendo, não está fazendo seleção rigorosa para nunca cometer erro em relação a outras crianças. Logo que as entram, que se foi recrutar, esse terceiro bolseiro definiu seus estudos liceais, décimo segundo. Portanto, forneceu-se material escolar e pagamento de propina. É desta forma que a Black Panther se possui atualmente 472 bolseiros a seu cargo, desde a pré-escola até ao último ano do liceu, um número que tem vindo a aumentar ano a ano. A educação tem sido igualmente uma aposta forte da Acrides. Associação das Crianças Desfavorecidas. A presidente, Lourença Tavares, acredita que para o sucesso escolar dos beneficiários destes apoios, é preciso vontade não só dos mesmos, mas também dos pais. Tendo como foco crianças e jovens do zero aos 20 anos, a Acrides tem levado a cabo e com sucesso vários programas dentro da área da educação. Não tem atividades extracurriculares que ajudam meninos que aprendem com mais dificuldades, meninos que nem que pagam explicação, que nem se saem de manhã até a volta, só de noite. Então, aquelas atividades extracurriculares, que estão ajudando uma hora de estudo orientado para os monitores, e que uma hora é de brincadeiras, é de discussão de tema, é de hoje pequenos vídeos, é de fazer visitas de estudo, porque também não aproveitam de programas de escola para não permitir meninos visita de estudo, para acabar completando aquilo que se aprende na teoria. Também na área de educação ainda, não está oferecendo meninos material escolar, não tem tido sorte, não tem parceiros que estão financiando, já não teve caso que patrocinava as nossas entregas de materiais didáticos, e gosta, não está integrado na rede África Ocidental. Então, também mete educação como um vertente fundamental, este dá no material escolar para nos meninos. E que ela está permitindo da criança esse kit completo, desde o uniforme, a tudo que é clássico este ano. Além do apoio com kits escolares, transporte ou propinas, a Fundação Infância Feliz apostou igualmente na criação de uma escola. Além do pré-escolar, quem não completou o ensino básico e quer fazê-lo, ou aqueles que perderam o direito nas escolas públicas e não têm condições económicas para frequentar uma escola privada, mas pretendem completar o ensino secundário, têm uma segunda oportunidade. No ano que termina, não teve o primeiro finalista na nossa escola. Foi o ministro, teve o ministro que começa desde muito cedo, desde termina, que é de sexta classe, e começa com o nosso, desde o sétimo ano, então termina o décimo segundo, foi um, quer dizer, foi um culminante, foi cereja, riba de bolo, foi uma emoção e tanto, hoje é que as minis é de início e hoje as mãos já estão mais ou menos em caminhar. Terminando o décimo segundo, mas hoje já está, se acabar ir para o mercado de trabalho, já faz uma outra formação profissional, ou faz o próprio curso superior. Então, para a Fundação Infância Feliz, que ela é um, com tantas dificuldades, consegui que ela já é um, é um graça. A Fundação Infância Feliz é também uma das organizações que fazem a seleção dos beneficiários e a execução direta da componente apoio escolar do Programa do Fundo Global. A plataforma das ONGs é responsável por fazer o seguimento do programa virado para órfãos e jovens em situação de vulnerabilidade, que estejam a estudar no ensino secundário. Quando nós iniciamos o programa, nós trabalhamos democraticamente com as ONGs que trabalham connosco. foi feito um encontro no início e definimos que íamos apoiar o secundário, porque no básico já existe todo um processo a nível do ICASE, que de uma forma global funciona bem e os alunos têm o apoio minimamente na escola, têm livros, têm apoio nutricional, portanto não haveria sentido levar esse programa para o ensino básico. Então nós propomos que, e ficou assim aceito, que o programa funcionasse a nível do ensino secundário, portanto apoiamos crianças de 7ª classe até o 12º ano. O programa que está em curso há mais de 4 anos tem previsto abranger 830 jovens com kit escolar, propina e transporte. São muitos aqueles que precisam deste apoio para que possam seguir com os seus estudos. Por isso, para evitar a duplicação de apoios, foram tomadas determinadas medidas para que os mesmos não se acumulem a outros facultados por outras ONGs e associações. Nesse momento abrangemos todos os liceus do país e trabalhamos intimamente ligado aos departamentos de ação social de cada escola, com vista a garantir que realmente não estamos a duplicar apoio para uma criança. Então é uma forma... Sim, sim. Depois existe uma base de dados que foi criada a nível local, central, a nível da plataforma e a nível das duas instituições que trabalham connosco, que fazem toda a gestão do apoio escolar, de modo a não termos pessoas repetidas. As dificuldades financeiras são apontadas como as grandes barreiras à continuidade dos apoios e mesmo ao alargamento a outros beneficiários. Por isso, estas associações trabalham aduamente junto aos parceiros existentes e na arrecadação de novos, pois para eles é um compromisso. Que as estudantes de negócios esta espera própria, esta espera para nós. Espera para nós, para não fornecer as matérias de escola, para se pôr de bem sempre, se for aqui dia, aqui dia. Então, é um compromisso que não tem, não tem que fazer tudo por tudo, mesmo que... Tinha o trabalho, tinha a dificuldade, mas não está fazendo com a ajuda de Deus, não está conseguindo sempre. Cada caso de sucesso, cada criança ou jovem cujas vidas conseguem influenciar, representa o combustível necessário para que estas ONGs e associações continuem a levar a cabo este trabalho que, apesar de meritório, não é fácil. Apesar do sucesso ser maior, existem casos de insucesso, muitas vezes, por razões que ultrapassam a vontade dos próprios beneficiários. É uma classe vulnerável, então existem outras carências. Então, o fato de não dar aquele apoio, não está ajudando em uma parte, mas naquela outra parte fica descoberto. Então, às vezes, é um sucesso que você tem, nem que a pomodem escrevam. É menino que nunca sabe que você passa tantas horas para ir à escola, é menino que às vezes sai de casa sem comer. Então, é uma dificuldade, então, tipo, a hora que o juro não parte, e que a outra parte fica descoberto, então, está em um sucesso, em um sucesso, mas por volta, mas devido a aquelas questões lá. No entanto, estas organizações e associações queixam-se da falta de apoio para realizarem a sua missão e de uma maior articulação com o Estado. A Noso tem capacidade de trazer para Cabo Verde parceiros, não tem capacidade de conseguir financiamento. e ainda pensa, mas enquanto ONG, enquanto sociedade civil, o governo devia estar mais bem casado com nós. Tinha uma associação como um coisa pequeno, demais, um coisa grande, mas sempre a associação, ele que está perto de comunidade, está perto de povo, está mais perto de que os problemas que as camadas mal necessitaram tem em frente. Nós ora aqui no bem, esse catodiano como Estado, mas Estado tem padrão, essa família se bem ajudaram, então também não tem que lutar. Portanto, o Estado deveria aproveitar dessa coisa ali para fazê-la muito mais, sobretudo na área social. Educação A educação dá àqueles que a possuem o poder de escolher o que querem sem limitações. O que estas associações e organizações têm oferecido a estes jovens e crianças vai além de educação. Oferecem não um futuro, mas as ferramentas para lutar por um com igualdade e oportunidade com os outros. Legenda Adriana Zanotto